Música 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 As casas de porra bravado aí o barulho e aí e aí e aí e aí eu acho que eu vou lá com certeza aí aí vai eu vou olhar se tiver muito buracada é que não não sobe vendo não essa maluquinha não aí o cara aperta muito o carro o cara pisa mais né não pô o carro anda mais aliviado eu vou olhar ali se tiver muito buracado subir não por causa da menina tá vendo alguma coisa? tá aparecendo uma frosta vai vai passar por onde? tem que descer, não vai passar do lado é? passou, se arrachou tá ligado, não foi nada tem uma foto com a mãe? 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 epa epa, tem que ter tira só agora ei eeeeeee patanai e aí e aí e aí e aí e aí e aí Chega para o outro lado Ué, foi a primeira, viu? Foi a primeira, viu? Oelo? Só é fechado. O sol, não é o sol? Olha, isso aí está curtindo o passeio na cara! Ah, não é pra agupar, só. Você veja a cara da foto, 150 anos, vamos lá, você vai descer? A terceira trúcia. Alguém está indo pra mim, vai estar rindo aqui, ó. Deve pegar e trocar a roda amanhã. Olha o que vai fazendo. Vai a pé, vai a pé. Vai, vai. 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 Viu mais, dessa aí, pelo menos. Viu mais. 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 Viu mais.